A Fertilizantes e Área Internacional vai dobrar a capacidade de produção da fábrica de Rio Grande do Sul, no estado. De Rio Grande, no estado. Nesta manhã, no Palácio Peratinense, na capital, foi anunciado um investimento de um bilhão de reais para a expansão da empresa. E com a modernização, ampliação, foco no meio ambiente e na sustentabilidade, o complexo industrial deve ser considerado um dos mais modernos parques de fertilizantes das Américas. O protocolo assinado hoje pelo estado era a garantia que faltava para que a empresa de fertilizantes fizesse o investimento em Rio Grande. O governador assumiu a intenção de manter por pelo menos mais oito anos os benefícios fiscais que garantem isonomia tributária em relação a outros estados para a produção de fertilizantes. Hoje uma legislação que já existe, 75% desse produto que sai do estado, ele tem um benefício de crédito presumido que possibilita essa competitividade do aumento do mercado. Então nós não aumentamos esse crédito, nós confirmamos aquilo que já tinha hoje, já existe hoje no estado. A Iara vai duplicar a atual capacidade de produção de fertilizantes e misturas no polo de Rio Grande, com novos armazéns, linhas de granulação, acidulação, ensacados e big bag automatizadas. No ponto alto do empreendimento serão mais de mil empregos diretos e de 3 a 4 mil indiretos. O investimento de um bilhão de reais começa imediatamente. Este ano já 100 milhões de reais de investimento, nós vamos iniciar com uma parte de armazenagem e de granulação, que é a produção, que é a parte mais crítica. Depois nos próximos dois anos, 2017 e 2018, são anos pesados de investimento, 350, 400 milhões cada ano. E depois nos dois últimos anos finais, mais os ajustes e também ampliando ainda mais a capacidade de estocagem. Então nós estamos aqui para gerar condições para que o desenvolvimento se faça sempre com sustentabilidade. Fizemos de tudo, estamos fazendo de tudo em várias áreas, para superar os processos burocráticos, para que se tornem leves e que haja a possibilidade de incentivar não apenas os grandes investimentos, mas também os pequenos investimentos, que estes são também importantes, assim como os médios, que devem fazer parte do conjunto também dos grandes negócios.